O fim de tarde desta quarta-feira foi animado pela banda Explosão Serrana. Os artistas trouxeram canções já conhecidas do público que curte os bailes de banda. Adeus, solidão, noites vazias, quando eu pensei que estava livre o seu amor, e não tinha mais cicatriz em você no meu peito. No copo de cerveja, lembrançado sobre a mesa, o corpo era minha companhia, o garçom desse mal, mas uma do copo de espuma, eu vou beber a terra e arudia. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Solta a voz e canta com a gente, vamos lá! O outro lado da cidade tem, aí! O honra diz que eu sou o maluco! Enquanto a serra vira festa, vem pra festa no pinhão!